Em um recipiente, coloque duas colheres de sopa de leite em pó, duas colheres de sopa de amido de milho, duas colheres de sopa de açúcar e uma pitada de sal. Misture tudo isso muito bem. Em seguida, acrescente 100 ml de leite, uma lata de leite condensado e uma lata de creme de leite sem soro. Misture tudo isso novamente muito bem. Reserva. Em uma panela de fundo grosso e em fogo baixo, derreta 100 gramas de açúcar de modo que o açúcar derretido fique na cor que você espera que fique a cor do seu doce de leite. Quanto mais escura a calda, mais escuro será o seu doce de leite. Mas não queime o açúcar, tá bom? Agora, coloque de uma só vez uma colher de sopa de manteiga sem sal em ponto de pomada e misture muito bem. Em seguida, acrescente 100 ml de leite e continue misturando em fogo baixo até que derreta completamente o caramelo. Nesse momento, coloque de uma só vez na calda a mistura de leite, mexendo sempre para não grudar no fundo. Continue misturando delicadamente para não empelotar, sempre no fogo baixo até que o doce de leite comece a desgrudar do fundo da panela e desgrudar também das laterais. Quanto mais grosso o doce ficar aqui, melhor será o seu trabalho com o bico. Retire o doce de leite da panela e passe para outro recipiente maior. Se preferir, com o doce de leite ainda quente, bata o doce com o batedor de arame fouet ou mix para deixar o doce de leite bem liso e sem empelotar. Tchau! 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 Agora cubra o recipiente com doce com plástico filme bem rente ao doce para não formar a casca. Deixe esfriar. Leve para a geladeira e deixe ficar bem gelado para dar mais consistência e o trabalho com o bico de confeitar ficar perfeito. Bom divertimento! 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 Bom divertimento!